Oi, eu sou a Luba e esse é o Comporta. Hoje é dia de cobra australiana, grande, venenosa, que nada e é cega. Sem ter então que lavei a história, porque hoje a gente vai continuar com a série de animais perigosos da Austrália com essa cobra cheia de mistérios. Então, hoje a gente vai falar da cobra tigre, que são cobras da espécie Notex escutatus. Elas são da família Elapide, que é a mesma família das mambas, das najas e das cobras corais verdadeiras que a gente já conhece do Brasil. Esses animais são animais australianos, né? Eles vivem no sul e um pouco no oeste da Austrália e em algumas ilhas por aí. Ela tá sempre na lista de animais mais venenosos do mundo e ou mais venenosos da Austrália. Essas cobras, elas têm a dentição proteróglifa, o que quer dizer que as presas inoculadoras de veneno, aquelas presonas, né, da cobra, elas ficam na parte da frente da boca dela. Tudo bem que você pode achar que todas as cobras são assim, mas na verdade existem cobras que não têm essas presas inoculadoras de veneno e algumas que as presas são na verdade na parte posterior da boca, lá atrás, né? Como as cobras corais falsas. A coloração da cobra tigre, ela varia muito. Aqui no oeste da Austrália, que é onde eu moro, elas são normalmente pretas ou marrom escuro. E elas têm às vezes listas amareladas, que é o que faz com que elas tenham esse nome de cobra tigre. Então a história que eu quero contar pra vocês hoje é de uma ilha que fica a 8km de Fremantle, que é aqui na Grande Perth, né, que é a cidade que eu moro no oeste da Austrália. E que tem uma população dessas cobras tigre imensa, estimada em quase 400 indivíduos. Essa ilha é uma ilha pequena, ela tem 16 hectares. E é aí que dá uma estimativa de mais ou menos 22 indivíduos para cada hectare dessa ilha. Bem Austrália mesmo, bem Austrália perigosa, né? Essas cobras, elas não têm predadores nessa ilha. Então o que acontece é que elas têm essa população grande, né? Inclusive elas são grandes, maiores do que as cobras que a gente encontra no continente. Chegando a mais de 1 metro de comprimento. Um dos mistérios que não se sabe a certo é como que elas chegaram lá nessa ilha. Tem várias possibilidades. Uma delas é que, na verdade, quando essa ilha era conectada ao continente, há mais ou menos 5.000, 7.000 anos atrás, essas cobras simplesmente migraram para essa ilha e estabeleceram uma comunidade lá. Outra hipótese é que essas cobras podem ter nadado até essa ilha. Sim, meus amores. Não basta ela ser uma das cobras mais venenosas desse país e desse mundo. Ela nada. Sim. Mas a história mais legal é de um moço que chamava Brockie, que era um desses encantadores de cobras, que faz performance com cobras e tal. Ele tinha quase 100 indivíduos dessas cobras. Então ele fazia essas apresentações com a mulher dele, chamada de Cleópatra. E os dois faziam essas apresentações num tipo um parque de diversão, assim. Super famoso que as pessoas iam lá ver essas coisas diferentes e estranhas, né? E no meio de uma apresentação com várias pessoas assistindo, a Cleópatra foi picada por uma dessas cobras. E ela não resistiu. Até chegou a ir para o hospital e tudo mais, mas morreu. E aí o caos, contado por John Kane, que é outro tipo encantador de cobras, que foi super famoso aqui na Austrália, e escreveu esse livro, Snakes Alive, ele conta que depois que esse caso aconteceu e que a mulher do Rocky morreu depois de ser picada por essas cobras, ele pegou todas as cobrinhas que ele tinha e jogou lá na ilha. Agora veja, a pessoa me pega as cobras, joga lá e pronto. O mais interessante é que a maioria desses animais nessa ilha são cegos. Então, o David Attenborough, meu lindo, amado David Attenborough, narrador dos documentários da BBC, ele fez um episódio nessa ilha e descreveu como que esses animais perdem a visão, né? Na verdade, essas cobras, elas se alimentam comumente aqui no continente de anfíbios, né? No entanto, não há anfíbios nessa ilha, porque não tem cursos d'águas doces, inclusive, dentro dela, né? É só a ilha e o mar em volta. Então, essas cobras, elas começaram a comer os filhotinhos de gaivotas. Essa ilha, ela é super importante reprodutivamente para as gaivotas, né? Elas vão lá, colocam os ovinhos e tal, e cuidam dos filhotes por lá. Só que as gaivotas não deixam barato as cobras irem lá comerem os filhotinhos delas. Então, o que elas fazem é bicar a cabeça, e elas sempre acertam a cabeça, aparentemente, das cobras. E por isso, muitas das cobras têm os olhos destruídos. E o melhor de tudo é que isso não altera o sucesso desses animais nessa ilha. Não altera nem o sucesso reprodutivo delas, nem sua taxa de crescimento. Na verdade, tem um estudo longo sobre esses animais nessa ilha, né? E eles continuam reproduzindo normal e comendo normal, inclusive crescendo normal, né? Sem diferença entre os animais que têm e que não têm a visão. Para entender como é que o fato de não ter visão não interfere no sucesso desses animais, eles comparam a população de animais cegos dessa ilha com outra espécie de serpentes que perdeu a visão. E aí, tenta encontrar semelhanças que possam explicar por que esses animais não são afetados por essa perda de visão. E as semelhanças são as seguintes. Essas duas populações, elas vivem em ilhas sem predadores. Então, esses animais, eles não precisam fugir, né? De predadores. Essas duas espécies de serpentes, elas são muito venenosas. Muitas vezes, então, quando essa cobra-tigre pica um animal, em alguns minutos ela já tá morta. Então, ela não precisa ir atrás, né? Correndo atrás desse animal que estaria fugindo e tal. Além disso, essas duas espécies, elas comem animais que não se movimentam muito. Então, essas cobras-tigres, elas comem esse filhote de gaivota que normalmente ficam no ninho. Eles não fogem e tal de nenhum ataque dessa cobra. O que facilita o fato dessa cobra não ter essa visão. Claro que é importante dizer que essas cobras, elas utilizam, como muitas outras cobras, a quimiorrecepção. Em uma ação combinada da linguinha dela e do órgão de Jacobson. Para o órgão de Jacobson. Que é um órgão sensorial que muitos animais têm, que basicamente utiliza as partículas químicas, né? Que a linguinha da cobra pega no ar e que leva até esse órgão para entender o que está acontecendo no ambiente. E aí, para finalizar, que todo mundo quer saber, que é sobre o veneno dessa cobra. Eu falei para vocês que essa cobra é uma das mais venenosas do mundo, né? Está sempre aí nos rankings e tudo mais. Ela tem um veneno muito complexo, na verdade, né? Que tem várias ações. Então, uma ação coagulante, uma ação neurotóxica e uma ação miotóxica. O que quer dizer que ela vai afetar o sistema nervoso de várias maneiras, né? Inclusive, fazendo paralisia respiratórias, paralisia de músculo e tudo mais. Mas, normalmente, esse animal não vai te atacar. Para provar, eu tenho esse vídeo aqui que o moço perturba, perturba a cobra. Inclusive, ela vai tentar atacar, obviamente, quando ela está sendo perturbada, né? Ela, inclusive, é uma daquelas cobras, como as najas e tal, que dá uma achatada na cabeça, né? Para parecer maior do que ela normalmente é. Só que, a partir do momento que ele solta ela e que ela está livre, ela simplesmente vai fugir. Ela não vai atacar. Essa cobra, ela vive na Austrália em vários ambientes urbanos. Aqui na cidade, inclusive, tem vários lugares que tem essa cobra. Só que não tem muitos casos de picada. Porque, realmente, essa cobra, ela não vai atrás de algo tão grande como a gente, né? Mas, claro, que a gente tem que ter cuidado com essa cobra. Porque ela é uma das mais venenosas aqui da Austrália e do mundo também. Uma picada dessa cobra, então, tem o potencial de levar um ser humano, sim, à morte, em algumas horas. Então, qualquer picada precisa de um atendimento médico, com certeza. Apesar, então, dessas picadas, elas serem raras. A taxa de mortalidade dessas picadas era muito alta, até que o antídoto foi produzido. Então, hoje, com o atendimento médico, a pessoa pode tomar um antídoto, né? Um antiveneno dessa cobra. Tem alguns, inclusive, específicos para ela, mas tem alguns que são mais gerais. Então, agora, a quantidade de pessoas que morrem de picada desses animais é muito, muito, muito pequena. Normalmente, está associado ou a um choque anafilático ou a ausência de atendimento médico. Graças a Deus, porque tem as bichas aqui, gente. Aqui do lado. Vai que pisa num bicho desses. Pois é, fiquem ligados. Mas, então, acho que por hoje é isso. Mas, se vocês quiserem saber mais sobre cobras perigosas aqui da Austrália, tem um vídeo que eu recomendo, que é do Papo de Cobra. Vai aparecer aqui em cima. Ele sabe muito mais de cobras do que eu. Espero que, inclusive, eu não tenha falado alguma besteira. Mas, lá, vocês vão saber mais sobre cobras, se vocês quiserem ir atrás, ir atrás de mais coisa. Então, é isso. Não esqueçam que o canal Comporta está lá no PicPay, se você quiser contribuir com qualquer quantia para ajudar a gente a continuar fazendo os vídeos do canal. Não esquece, então, de dar um like nesse vídeo, de compartilhar com as pessoas que querem saber mais sobre a fauna aqui da Austrália. E não se esquece de se inscrever no canal. A gente está quase chegando na nossa marca dos mil inscritos. Eu agradeço muito a todo mundo que está dando feedback, né? Me falando o que acha melhor, o que não acha legal, o que quer ver, o que gostou do vídeo. Muito, muito, muito obrigada. E a gente se vê no próximo vídeo sobre comportamento animal. É isso.